Fala, amigo CDT! No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre um assunto que tem rendido bastante nos grupos aí de Facebook, nos grupos de WhatsApp e tem recebido bastante questionamentos também lá no direct do nosso Instagram. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês saber de vocês, se vocês já conhecem o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso grupo lá do Facebook também, se não, eu vou estar deixando no link da descrição todas as nossas páginas, as nossas mídias sociais que envolvem o portal CDT, para vocês estarem seguindo e estar acompanhando também todas essas discussões que acontecem. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Pessoal, o tema desse vídeo é extremamente importante, pertinente e atual. Cara, você que está cruzando um cachorro de raça X com um cachorro de raça Y, você não tem um bandogue ponto final. Eu tenho visto diversos anúncios em grupos, no Facebook principalmente, de gente falando cruzei um cão, cruzei minha cachorra fila com a minha cachorra pitbull, estou vendendo um bandogs. E a galera vai nos comentários e fala, cara, que que é isso? Sensacional, baita cão, deu bom demais, não sei o que. Porque, ou larga de ser para não xingar, ou acorda pessoal, acorda, nós já fizemos um vídeo com as três perguntas que você tem que estar sempre ciente na hora de estar adquirindo um cão. Primeiro, você tem que comprar de quem prova alguma coisa. E outro detalhe, nesses grupos de Facebook, eu inclusive, sempre quando eu vejo alguma cruza do que eu acho ali pelos pais, pelos filhotes, interessante, pelas raças envolvidas, interessante. A primeira pergunta que vocês devem fazer. Os pais são funcionais? Tem fotos e vídeos dos pais trabalhando, sendo testados? Eu não estou entendendo o que é que vocês estão vendo num bandogue, num mix ou num vira-lata que não tem nenhum vídeo dos pais sendo testados. Vocês estão comprando porcaria. Essa é a verdade. Vai sair em breve a entrevista com o Grilo. O Grilo é um criador aqui no país de cães funcionais. Cria diversas raças lá no canil dele. E o lema é, o cão tem que ser funcional, tem que prestar. Vocês que estão aí nesses grupos, entrando, fazendo perguntas, tendo interesse de comprar qualquer coisa. A pergunta principal é, o pai, a mãe, trabalha? O pai, a mãe, já foi testado? Os cães envolvidos na cruza são funcionais? Porque isso é a primeira coisa que vocês devem fazer. É a primeira coisa que vocês devem saber. É uma coisa que eu tenho visto bastante. É qualquer cão bonito, com uma aparência bacana, que é cruzado, o povo fica louco nos comentários. E não dão valor para aqueles criadores que de fato estão selecionando bons cães, selecionando boas ninhadas, com bons pais, com pais com temperamento. Porque isso tem que ficar muito claro. Quando você cruza bons pais, bons cães, a probabilidade de nascer bons filhotes é maior. Mas nem nisso você vai ter garantia de que todos os filhotes vão prestar. Muito pelo contrário. Principalmente quando você faz bandogues, que são cães totalmente diferentes, de mix totalmente, de raças totalmente diferentes. Isso tem uma parte boa que é o quê? É a rusticidade que isso vai trazer, dada a heterozigose que essa cruza vai causar. Mas em contrapartida, você coloca uma aleatoriedade nos filhotes muito maior. Então, numa cruza de raças diferentes, pode ser que de 10 filhotes que nasceu, só 2 vai prestar. 8 vão ser ruins filhotes, vão ser filhotes que vão virar pet. E eu estou vendo o pessoal louco em coisa que não tem nem prova que os pais prestam. Cara, vocês estão comprando vira-lata, vocês estão comprando porcaria. Isso vocês têm que ter ciência. Então, esse vídeo é, primeiro, para alertar. Segundo, para que quando vocês verem num grupo, pessoa cruzando, vendendo mix, vendendo vira-lata, colocando lá que é bandogues, a primeira pergunta que vocês devem fazer e cobrar, não é só fazer, é cobrar. Cadê os vídeos e fotos dos pais sendo testados? Ponto. E outra coisa, teste, né? Você vir no portão, o cachorro, uau, 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 e você vazar de lá, não. Isso não é teste. Teste é você testar o cão numa situação real. Ah, não, mas aqui na minha região, aqui na minha cidade, não tem figurante, não tem adestrador, é difícil, é aquilo. Beleza, então você não pode falar que o seu cão é um bandogue. Ponto. Você não pode, se o cão não foi testado, você não pode falar. E outra coisa, hoje tem muito material bom na internet e nós aqui do Portal CDT estamos tentando trazer material de qualidade para todos vocês que estão nos assistindo, tanto em todos os nossos portais, Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp, enfim, todos os nossos canais que vão estar aqui na descrição, nós estamos tentando trazer coisas de qualidade para vocês conseguirem chamar um amigo de vocês e fazer uma figuração, fazer um teste, nem que seja inicial, com o cão devidamente numa guia, numa coleira, num peitoral, amarrado num poste fixo, seu colega fazendo uma entrada, saída ali no cão, vendo a reação do cão. Beleza, você não tem um manguinho, você não tem nada para o cão morder, mas você começa a fazer testes mais reais, mais próximos da realidade, mais próximos do dia a dia, e você consegue sentir se o cão, como é que está sendo a resposta desse cão. Então pessoal, esse vídeo é único e exclusivamente para você que está anunciando cruzas de raças diferentes e o pessoal no comentário está louco nesse cão, para que vocês estão buscando porcaria. Busquem bons cães. E a pergunta que tem que fazer é, tem vídeo, foto desses cães treinando? Porque se não, é um alerta que eu tenho recebido em nossos directs lá no Instagram. O pitbull, o bandog vai ser o próximo pitbull. O que o pessoal quis dizer com isso? Estão cruzando por aparência e aí vão estar criando vários outros cães que não têm procedência de qualidade, depois acontece um acidente, qualquer coisa, vai falar, aquilo ali é um pitbull, aquilo ali é um pitbull. E eu não estou aqui desestimulando cruzas de raças diferentes, muito pelo contrário. Eu estou estimulando que você que está aí do outro lado tenha um cão bom, um cão testado, cruze esse cão com outro cão de outra raça, faça bons cães. Mas quando você for lançar isso em qualquer lugar, prove que os seus cães são testados, são de qualidade e que você está fazendo isso pensando em criar cães melhores do que aqueles que você tem em casa no seu quintal. Beleza? É um vídeo curto, reto e direto, que vocês precisam de entender a necessidade atual. E a necessidade atual é o quê? Cães que funcionam. Porque cão pet, cão ruim, cão que não presta para nada, isso nosso país está cheio. Os criatórios estão cheios, cão de doença está cheio. O que nós estamos aqui é trazendo para vocês e a filosofia por trás do cão de trabalho, do portal CDT-E, o cão que funciona, o cão que realmente executa trabalho. Beleza, turma? Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Até o próximo... Tchau. 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 Tchau.